Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Demônio da Nerd de volta na área Já iniciando o 26º episódio de Calfdran e Warzone Galera, tamo aí de volta firme e forte, já detonando na madrugada São exatamente 2h15 da manhã, caralho! Tô totalmente aí detonando na madrugada, galera Vamos lá aí, junto conosco, arrebentar mais uma partida de COD Pessoal, você que tá chegando aí no canal do Demônio da Nerd Bom dia do Google AdWords Seja bem-vindo ao meu canal, isso mesmo, estou usando o programa do Google AdWords Pra divulgar o canal, fazer cada vez mais crescer As pessoas conhecem meu conteúdo, que é bom demais, né? E claro, detonar junto com a gente Então se você já chegou aí e gostou do nosso canal, eu já peço, deixa aquele like aí, muito bom Garantão, garantona, se inscreve no nosso canal, por favor, se inscreve aí É muito importante a gente se inscrever no canal, deixar o like É ativar aqui embaixo, que você tem... Por favor, galera, ativa o sino aí, segue junto com a gente detonando Vamos editar nossas armas aqui É... Sei que bom, eu gosto de... Isso é mal... Editar nossas armas, vamos ver o que a gente tem aqui Que cara, atualmente a gente tem arma, coisa pra caraca É, personalizar Camuflagem Olha aí Show de blau, gostei, hein? Vamos lá Digital... Ah, tem que ficar legal Lembra, estilo Minecraft Esse aqui alguém, algumas pessoas vão me xingar Mas tudo bem Não tem nenhum, adesivo, olha que legal Não, não quero esse, só tem esse, mano Deixa assim mesmo Espera, vermelho, cano Tá, laser Boa Mira, vou botar aqui uma mira melhor Beleza Coronha Beleza, show de bola, olha como é que tá nossa arma, mano Vamos ver as vantagens Tem umas vantagens? Olha aí Veja a placa de inimigos de maior distância Deixa eu ver mais algum Os projetos retaram brevemente a cura do alvo Show de bola isso aqui, hein? Beleza, olha que show de bola, mano Beleza, vamos lá Vamos aqui também fazer a edição da minha pistolinha Beleza, vamos lá galera Vamos detonar Vamos fazer o seguinte Hoje vamos detonar Modo saque Modo saque Cadê saque Trio, jogo, mudou? É, múltiplo Multiplador de um homem Fala em feito Semana gatuto Toda gente já jogou isso aqui Colete o máximo Preciso do dinheiro que puder De novo as tiradas Eu tava em quatro E tava ótimo, mano Mas tudo bem Vamos lá Vamos em trio Eu vou jogar sozinho Porque eu sei que Nego vai sair Né? Não, não, não Verificar armas e equipamento A gente já vai Vamos lá Um steel chegando na área Olhe no céu Vamos lá Vamos lá. 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 Blindagem corporal aqui. Obrigado. Alguém precisa disso? Vamos lá. Tô dirigindo, cuidado! Volte, passageiro! Volte, passageiro! Volte, passageiro! Caralho, desculpa aí mano, tô foda! Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que comprar urgente proteção, mano. Tchau. Opa. Oh, Deus. Tchau, tchau. 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 da casa identificado eliminar agora lá atenção a equipe inimiga está rastreando a sua localização e aí e aí e aí e aí e aí e aí Onde está o helicóptero? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha lá, mano. Tchau. Caralho, mano. Já conseguimos um milhão. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau.